Ela viajou para o Rio de Janeiro, para São Paulo, em busca de mais aprendizado, mas só quem ganha com isso, ó, somos nós, os clientes dela. Vamos saber tudo hoje, as novidades que a doutora Janaína Elibori está trazendo aqui para Manaus, no nosso quadro. Saúde, beleza! Oi, doutora! Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, Paula. Quer dizer que a senhora ficou chique, né? A doutora já é chique, mas ela ficou ainda mais chique, porque ela viajou para Rio de Janeiro, São Paulo, atrás de mais conteúdo e de se aprimorar, né, doutora? Exatamente, mais novidades, participando aí do 4º Congresso Internacional de Micropigmentação, né, e foi maravilhoso, porque a micropigmentação não existe somente nas sobrancelhas, existe em outras áreas, né? Olhos, por exemplo, lábios, tem pessoas que fazem a micropigmentação nos lábios utilizando um equipamentozinho chamado ermógrafo, ou até mesmo que nós chamamos de arte manual, que é com o tebore, que é aquela canetinha, né? Que é como eu faço as sobrancelhas, né, lá na clínica com a canetinha. E com aquela canetinha é possível também fazer o delinamento de lábios, né? Então, você observa, lá no Congresso foi muito interessante, porque a micropigmentação pode ser utilizada, sobrancelhas, lábios, olhos, né? E hoje tá sendo muito utilizada também, em que sentido? Pra melhorar a aparência, por exemplo, das areolas, né, dos seios, mulheres que fazem cirurgias, né, que fazem remoção, né, aumentam o seio ou reduzem, e a areola fica um pouquinho deformada. Então, é feito um processo de micropigmentação pra deixar a areola mais bonita, e até mesmo mulheres que submeteram, né, a câncer de mama, e retiraram, tiveram que fazer uma operação, né, pra colocar, né, a mama novamente, e às vezes a reconstituição é um pouco difícil, né, da região da areola. E isso também a gente vê muito na parte de micropigmentação. Então, a micropigmentação estética e aquela micropigmentação também, que não é micropigmentação estética, assim, estética diretamente visual, que todo mundo vai estar olhando diretamente, mas aquilo que, pra mulher, é extremamente importante, né, que no caso seria a areola dos seios também. Eu achei incrível. Nossa, a micropigmentação vai muito além, né? Olha aí, a gente tá vendo fotos do que a doutora já falou. Olha, isso é incrível, isso é incrível, porque essa pessoa aí, ela tem uma doença que caiu todos os pelos dos olhos dela. E olha o que foi feito. Então, essa é a nova técnica que tem, que é a micropigmentação de cílios, né, nos olhos, ou seja, na região onde a pessoa não tem mais pelos. Então, muito, muito interessante isso aí. Essas pessoas ficam mais felizes. Tem uma na boca aí também, que eu queria que todos lá colocassem, por favor. Olha isso aí, que interessante. Né, a pessoa, micropigmentação de lábios. Aham, micropigmentação de lábios, ou seja, reconstituiu os lábios da pessoa, né? É incrível. Tudo isso a gente viu, esse aí é o Alan, né, o Alan Spadoni. Ele é um dos melhores micropigmentadores do país, né, que nós temos aqui no Brasil. Temos aí, estive com esse professor maravilhoso, ele é o homem da eletroterapia, né, e da criolipólise, dá estudos em todo o Brasil, né, sobre criolipólise, sobre os tratamentos com eletroterapia, onde usam correntes, escreveu esses dois livros aí, super, super, super legais, né? Então, fantástico. E essa, eu estive fazendo um curso também com a Priscila Ferrari, que é, essa aí é a fisioterapeuta que faz os tratamentos dos artistas em São Paulo e Rio de Janeiro. E não só em São Paulo e Rio de Janeiro, como no mundo, né? Então, para o pessoal de fora do país para fazer tratamentos com eletro. E adivinha o que ela tem na clínica dela? Criofrequência. Criofrequência, né, que é aquilo que nós falamos há duas semanas atrás, nós falamos sobre criofrequência, e às vezes a gente fica, mas será que criofrequência realmente é boa? Maravilhosa, é o que mais se fala no sul do país, no sudeste do país. São Paulo, Rio de Janeiro, é o que mais se fala, né? Inclusive, na feira de estética lá no Rio de Janeiro, né, que tem todas as empresas, equipamentos de estética, uma das coisas que eles comentaram, inclusive, os donos de outros equipamentos, né, de empresas de outros equipamentos comentaram. Que a criofrequência realmente é um equipamento maravilhoso. Quem tem, né, fique muito satisfeito com o equipamento e nós temos. Nós temos lá na clínica. E se você quer esse tratamento, busque, porque de fato é um tratamento muito bom. E a Priscila Ferrari também comentou isso. Ela tem na clínica dela e ela disse que é o melhor equipamento que ela tem na clínica hoje, no momento, é o equipamento de criofrequência. E a criofrequência, a doutora já falou e deu detalhes sobre a micropigmentação. A criofrequência, ela é exatamente, ela pode ser feita em toda, na área do abdômen, mas ainda tem mais áreas do corpo também, né? Abdômen, abdômen, flancos, culotes, pode ser feita naquela gordurinha aqui, ó, que fica nessa regiãozinha próxima do sutiã, costas, tá? Pode ser feito em terno de coxas. E é um equipamento que ele pode tratar também a parte facial. Então, rosto, né, papada, região de papada. Então, é um equipamento multifuncional. Os resultados, eles são maravilhosos para rejuvenescimento, para tratamento da flacidez e para o tratamento da gordura localizada. E é o que se fala. É difícil uma empresa falar no equipamento de outra empresa coisas boas. Dizer, nossa, é muito difícil. Cada um puxa a sardinha para a sua brasa, né? E lá é o que mais nós vimos, né? Em todos os estandes que nós viemos visitando, todas as pessoas falavam, vai, criofrequência, nossa, realmente uma tecnologia maravilhosa. Não, isso aí nós temos que tirar o chapéu, a tecnologia é maravilhosa. Então, todo mundo falando, achei muito interessante isso. E a doutora já implementa tudo isso que ela falou aqui lá na oligoflora. Ela só foi realmente se aprimorar, porque realmente, né? O profissional, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se reinventando, retendo novas técnicas e retendo o que é bom, né? Isso é muito importante. E no caso da Priscila, que nós estávamos falando, eu fui fazer um curso com ela sobre criolipólise, uma técnica diferente hoje de aplicação, onde nós conseguimos gerar uma modelagem no corpo. É mesmo? Exatamente. Modela o corpo, deixa a pessoa mais acinturada, dá um resultado assim como se fosse, de fato, uma lipo, né? Não é só uma sessão que você vai fazer, é uma técnica que envolve várias sessões de criolipólise, com o intuito de fazer uma modelagem do seu corpo. E foi exatamente isso, que é a técnica do diamante. Nós já estamos fazendo essa técnica, já estamos aplicando essa técnica lá na clínica também. Obrigada, tá, doutora? Nada, que isso. Quem quiser encontrar a doutora, vai lá no Instagram, doutora, D-R-A, ponto, Janaína Libora, Janaína com Y, ou no Oligo Flora Manaus, que você encontra lá rapidinho, viu? Exatamente. Gente, eu quero agradecer a companhia de vocês, a audiência, muito obrigada, de verdade. Mandar um beijo pra vocês, dizer que amanhã... Aliás, amanhã eu não estou apresentando, quem está apresentando amanhã é a Tami, porque eu vou estar de noite no Fashion 092, mas sexta a gente volta, tá? Assistam a Tami, que ela é linda amanhã, viu? Beijo. Tami, que ela é a 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 Tami, Legenda por Sônia Ruberti